Eu converso hoje com o René Peroni de Almeida. Ele é coordenador pedagógico da Escola Benedito Loche, que é uma escola estadual para adolescentes, para estudantes de 11 a 14 anos. E eu chamei o René aqui hoje no Direto ao Ponto porque ele implantou um projeto muito legal lá, que é uma horta baseada nos princípios da agrofloresta. Tudo bem, René? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho. Sim, vamos falar sobre a agrofloresta. René, antes de a gente começar a nossa conversa propriamente dita, eu vou só explicar um pouquinho a essência da agrofloresta para o público entender. Então, como o próprio nome diz, a agrofloresta é quando você implanta um sistema de plantação, de alimentos, uma agricultura, dentro da floresta. E a floresta ajuda essa agricultura a ter maior rendimento. Quem criou isso foi um cara, um suíço, chamado Ernest Goethe, que ele é suíço, mas ele mora há muitos anos no Brasil. Ele é nascido em 1948, portanto, ele tem 71 anos. E antes da gente, então, começar a nossa conversa, eu vou chamar um videozinho aí do Ernest falando sobre agrofloresta para vocês entenderem melhor. A gente pode pensar a agrofloresta com qualquer tipo de arranjo ou de combinação do componente florestal com o componente agrícola, com o componente pecuário. A sintropia, ao contrário da entropia, é um processo que vai do simples para o complexo. E a agricultura do Ernest segue essa lógica. Todas as interações ali são no sentido de promover um balanço energético positivo no sistema. A poda da árvore tem vários efeitos. Por um lado, ela vai aumentar as atividades nas raízes e ela muda, naquele momento, a microriça. Como um dos subprodutos desse novo metabolismo, são ácidos xibirélicos, que são para o crescimento. O novo crescimento faz com que a planta, em simbiose ativa, venha a ter forte, com bactérias e fungos que disponibilizam alimentos para elas. Então, isso dá um efeito como se fosse a adubação do campo. E agora, o terceiro efeito ainda para a planta, a taxa fotossintética mais alta, de que a não podada, mais fotossíntese. Na realidade, é mais carbono fixado em hidrocarbono e é mais raios solares usados, ou seja, esfriando o ambiente. Esfriando o ambiente, você tem mais água, porque isso se reflete depois no estruturamento do solo, na fertilidade do solo, na capacidade de retenção de água. A grande vantagem de criar vida e não matar vida. O ser humano podia se reconciliar com o planeta e ver o que eu posso fazer para ser útil, para ser querido. Achando que nós somos os inteligentes e não vendo que somos parte de um sistema inteligente. René, como é que você entrou nesse universo dos agrofloresteiros? Então, assim, eu tive a sorte de ter um amigo que trouxe esse conhecimento para mim. É um amigo da faculdade, que, assim, depois de dois anos que nós terminamos a faculdade, ele foi fazer um curso com o Ernst. E chegou para mim, ele sabia que eu morava em um sítio e perguntou, vamos testar? Falei, ah, por que não? Vamos, eu tenho aqui o espaço, a minha família não aproveita tanto. Vamos concretizar essas ideias, pôr a mão na massa. Vamos, sim. Aí escolhemos ali no sítio o pior lugar. Que é assim, para não ter polêmica com a família. E se é para dar certo, que dê certo aonde a gente... O pedacinho de terra que ninguém dava muita bola ali. É, começamos lá e deu certo. E a partir daquilo, assim, foi mudando o meu olhar para todo o sítio e hoje o sítio inteiro está com uma outra cara. Lindo. E isso foi em que ano? Ó, está fazendo 10 anos agora. Mais ou menos, em 2009, 2008. Sim. Bem, eu já falei que você é o coordenador pedagógico da Escola Benedito Loche. Que bairro que ela fica? Fica no bairro dos Fernandes. É, entre Fernandes e Corrupira. A turma confunde. Você é coordenador pedagógico, mas você é professor de História, né? Sim, sim. Formado em História. Sou, assim, concursado no Gandra. E fiz provas internas e fui para a coordenação. Legal. Agora é o coordenador. Então você daí... É muito louco, né? Porque é uma pessoa da área de Humanas, né? Que é História, assim como eu, que sou formada em Jornalismo pela USP. E eu também, através de amigas e amigos, fiquei sabendo desse universo da agrofloresta, né? E no meu caso, o que me chamou muita atenção foi porque eu me preocupo muito com a natureza. Eu amo muito a natureza. E, infelizmente, a humanidade está num momento em que a natureza está sendo muito agredida, muito destruída. e, principalmente, na agricultura, o que domina o mundo, né? São os sistemas de monocultura que usam muito fertilizante e que usam muito agrotóxico. Então o nosso mundo, a nossa natureza está sendo muito agredida. E isso é uma questão que, como jornalista, me preocupa, né? Me preocupa. Então é uma questão que eu pesquiso, sempre estou lendo sobre natureza e tal. Então há muitos anos também me envolvi descobrir que existe esse método do Ernest Goethe, que é de uma agricultura muito saudável, que ela não usa fertilizantes, ela não usa agrotóxico, porque ela produz o próprio adubo e ela produz a própria defesa. E aí, quando eu soube que tinha um coordenador pedagógico de uma escola que implantou isso dentro da escola, eu fiquei fascinada. Que legal. O nosso objetivo de implantar na escola foi trabalhar o currículo escolar. Não tem como a escola trabalhe o currículo. O currículo oficial. Então a agrofloresta ajuda a desenvolver o currículo escolar e, ao mesmo tempo, a gente consegue divulgar os conceitos na região. E além de ajudar a desenvolver o currículo escolar, eu acho que traz uma conscientização para os jovens, que é o que o nosso planeta está mais precisando. Uma nova geração mais consciente. Uma nova geração que ama de verdade a natureza e que vai cuidar dela. Então, para mim, é maravilhoso saber que um professor, que um diretor de escola implantou isso para os alunos. E a gente consegue dar uma outra visão para o currículo. A gente aborda o currículo pela lente da agrofloresta. Em alguns pontos, não em tudo. E com a mão na massa, porque eu acho superlegal a gente sentar, ler um livro, estudar as teorias, mas tem uma hora que a gente tem que aplicar isso. A educação ambiental acontece na prática. E na prática você vai teorizando ela, mas tem que praticar. Praticar. Legal. E conta para mim, como foi implantar um sistema de plantação baseado nos princípios da agrofloresta dentro da escola? Em que ano você começou isso e como foi? Começamos em 2012 na escola. Eu cheguei lá em 2011. Em 2012 já iniciamos. E assim, horta em escola, agricultura tradicional é complicada em escola porque não tem quem cuide do canteiro ou daquele espaço. Assim, uma pessoa que tem a função só de cuidar daquilo. Cuide diariamente. E essa agricultura intensiva, ela exigia esse cuidado. Rega diária. Poda. É agricultura intensiva. Você tem que estar lá intensivamente. Esse modelo com a agrofloresta, a gente consegue manter uma área produtiva sem estar lá o tempo todo. Porque plantas cuidam de plantas. Plantas favorecem uma a outra. Plantas seguram água no solo. O solo, por estar vivo, ele se mantém adubado. Então você não tem que pôr adubo, não tem que ficar regando. É um sistema inteligente. É inteligente porque funciona no sistema do planeta. O planeta é inteligente. Então é uma agricultura que vai com... No princípio, natural. Se a gente parar de mexer, tudo aqui vai virar floresta. Aqui vai demorar, mas aqui vai virar. Então você acelera o processo. Você faz o que aconteceria se você não fizesse nada. É complicado. E acelera. Mas assim, também só para o pessoal entender, na agrofloresta, é exatamente isso. O Ernest Goethe, que criou o princípio da agricultura sintrópica, ele ensina a criar os chamados consórcios, que são uma mistura de plantas que, como o René falou, nessa mistura, uma planta vai ajudar a outra. Então, basicamente, você vai ter três níveis de plantação, ou mais. Vai ter uma árvore de grande porte, que pode ser um eucalipto, uma árvore frutífera. Vai ter as plantas arbustivas, no nível médio. E vai ter as hortaliças, no nível baixo. e uma planta ajudando a outra. Uma potencializando a outra. E, como você falou, o Ernest ensina o solo sempre a estar coberto com uma palha, com alguma coisa que evite o solo a perder a umidade. E ele também ensina muito o valor da poda. Essas árvores de grande porte, elas vão ser frequentemente podadas e a poda vai para o solo. Então, a poda é o adubo. A poda vira adubo. Por isso que não precisa de fertilizante. E esses consórcios, também eles fazem a defesa contra as pragas, porque ele coloca plantas que repelem as pragas. Então, é um sistema, como você falou, muito inteligente. E como ele é biodiverso, não gera praga. A praga é consequência da monocultura. Isso. De acordo com o próprio Ernest, o que a gente entende como praga é o primeiro agente ecológico para a volta do equilíbrio que o homem desequilibrou. Então, tem aquela monocultura, vai vir a praga, que depois vai vir o predador dessa praga e vai voltando o equilíbrio. E que a monocultura é muito feia, né? Porque ela não é diversa, ela é a própria praga. Ela é a praga. Pode ser considerada como a praga. Pode ser considerada como a praga. E falar mais um pouquinho do Ernest, que é esse homem tão fascinante e eu acho que é um anjo aqui na Terra, né? Ele tem uma grande fazenda no sul da Bahia e essa fazenda, ela se chamava Fazenda Fugitivos da Terra Seca. Fugidos da Terra Seca. E ele, trabalhando arduamente durante anos, ele replantou árvores por toda essa fazenda que tem quase, acho que, quase 500 hectares. Hoje em dia, essa fazenda é uma floresta maravilhosa que produz muito alimento. e o principal produto que ele produz lá é o cacau. E o cacau dele é orgânico, ou seja, não leva agrotóxico e é tão de alto nível que o cacau dele vale quatro vezes mais que o cacau comum. E ele exporta para a Suíça, que faz os melhores chocolates do mundo, né? Então, ele conseguiu mostrar que a inteligência no campo também gera dinheiro, né? E ele conseguiu acelerar os processos da floresta, né? Esses dias, um colega comentou que a floresta dele tem 40 anos, mas parece de 200. Porque ele foi acelerando os processos. Isso, de tão rica. É. E aí, como ele tornou essa fazenda muito rica, as nascentes voltaram. 14 nascentes foram reavivadas e a fazenda se chama Olhos d'Água. Porque merece chamar Olhos d'Água, né? Claro, né? Muito legal. Inclusive, tem uma história bacana que os funcionários do IBAMA que faziam um monitoramento aéreo da área, depois de um tempo eles falaram, ué, mas essa área aqui era uma coisa judiada, uma terra ruim e agora está essa floresta. O que aconteceu? E eles foram lá verificar. E era o trabalho do Ernest que tinha reavivado a floresta ali. E ele conseguiu impactar os agricultores da região. Então, não só lá, né? O pessoal vendo que o sítio dele, a fazenda, dava certo, começou a imitar. e agora o Brasil inteiro imita, né? Não é... Imita, reinventa, faz da sua maneira, mas ele conseguiu impactar hoje. É, e imita tanto que, assim, o caso mais famoso é o da Fazenda da Toca, né? Que é do Pedro Diniz, que é um cara muito rico, é o filho do dono do pão de açúcar. O cara tem dinheiro, então ele pôde também aplicar. E ele chamou o Ernest, falou, vamos aplicar uma agrofloresta em grande escala aqui? E eles aplicaram e tá rolando lá. Tá, tá, aham. Algumas coisas deram certo, outras não, mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo, tentativa e erro. É uma busca de fazer diferente. Sair do tradicional, da monocultura envenenada, pra tentar uma coisa orgânica e com a dinâmica da floresta. Sim. Bem, voltando aqui um pouquinho, né, pra nosso universo aqui de Jundiaí. É, eu sempre que eu ouço falar de agrofloresta, eu sempre quero que o máximo de pessoas possível conheça esse conceito, né, vá conhecer e tal. Então, acho maravilhoso que você tenha levado isso pros alunos. Qual é a resposta dos alunos tendo essa experiência de pôr a mão na massa e realizar uma hortinha, né, de agrofloresta na escola? Ó, a resposta imediata é excelente, porque todo aluno gosta de sair da sala. Claro! Fala que você vai fazer uma atividade fora da sala, eles já se empolgam, depois vão ver o que que é. depende da atividade, eles vão empolgar mais, mais ainda quando sair, eles se empolgam, porque pegar na... cuidar ali, eles cuidam da escola, na verdade não dá pra escola inteira pegar uma enxada e ir lá fazer. Então, é coisa do cotidiano, sabe, é todo dia, é um pouquinho, é o cuidado com a escola e o olhar, né, o olhar pro campo escolar pela lente da agrofloresta. Então, nada ali é ruim. Então, quer dizer, de cara eles amaram, né? É, primeiro é enxergar o que tá de bom, o lugar tem capim, tem algumas ervas espinhudas, tudo bem, vamos entender pra partir disso a gente ir mudando. Então, a gente conseguiu na escola áreas que estavam degradadas, assim, abandonadas, a gente conseguiu revitalizar pela passagem constante dos alunos. Sim. Então, eles vão lá pra cuidar, tem que levar um pouquinho de... Saiu um pouco de matéria orgânica da merenda, hoje dá pra levar, então leva, se não dá pra levar, também não leva. Ah, que legal, vocês usam os restos orgânicos um pouco pra adubar a terra. Muita matéria orgânica que sai de uma merenda, né? São muitos alunos. Apesar da escola ser pequena, tem 120, 130 alunos, em cada período. É uma escola pequena, mas assim, a matéria... Não, já são ali, cerca de, você falou, dois turnos, 240, 250 adolescentes comendo, né? E daí, as merendeiras preparam ali o lanche, deve ter muita sobra de alimento, então a gente não dá conta de reciclar tudo isso que vem da cozinha, mas por exemplo, tudo que é podado, folhas, que caem, isso aí não vai mais pro aterro sanitário, fica na escola. Então a gente ensina lá na escola que lugar de lixo é no lixo, e o que não é lixo não pode ir pro aterro sanitário. Folhas, galhos, não são lixo. São adubos, né? São adubos, é. E desse resíduo orgânico de cozinha, que é um pouco diferente, o máximo que a gente consegue aproveitar com decomposição, melhor. O que não der, tudo bem. Então assim, não tem uma aula de agrofloresta, todo dia eles cuidam um pouquinho, vocês reservam um tempinho. É, o projeto se consiste assim, nós criamos na escola um trajeto, e esse trajeto tem alguns pontos de parada. Nesses pontos, os meninos explicam alguns conceitos. por exemplo, o menino para, na trajetória, tem lá uma pilha de folha. Então um grupo de alunos se prepara pra explicar pro visitante como acontece a decomposição das folhas, fala de micro-organismos, de macro-organismos, de agentes decompositores. Falam da terra preta, da terra viva, explicam esse conceito da terra. Aí eles vão andando, param em outro ponto, pra falar de um outro conceito. E esses conceitos mudam de acordo com o currículo. Por exemplo, sexto ano, primeiro bimestre. Os meninos têm que aprender a diferença entre o que é vivo e o que não é vivo. Então tem lá, os alunos do sétimo levam os do sexto e explicam ali, fazem essa aula do que é vivo e o que não é vivo. Aí onde entra a agrofloresta? Quando fala do solo vivo. Que o solo tem que ser vivo, então colocam um a mais no currículo. Precisariam saber só a diferença. Mas eles já aprendem. Aí já vem com esse conceito do solo. Coloca e põe o conceito da agrofloresta junto com o oficial. Que legal. E assim funciona, porque o aluno, pra explicar pro outro, ele se prepara. Não é pra nota, é pra ele. Então ele quer apresentar bem, ele quer falar bem. Então ele treina. Sim. Não tem aquele problema. Acredito que eles vão criando um amor por aquele espaço. Um envolvimento, porque é deles, né? É deles. Eles estão lá todo dia. É deles, né? É deles. Mas essa sensação de ser meu, quem cuida tem, né? É. Então se eles estão cuidando... É de quem cuida, né? É. A terra pertence a quem nela trabalha. Isso. Eu sempre achei isso. E tem épocas que a coisa está mais arrumadinha, tem época que não está. Esse ano, por exemplo, recebemos uma escola com 40 alunos do ensino médio que foram lá pra conhecer. E os nossos alunos do ensino fundamental receberam e explicaram. Então, eles se prepararam um mês inteiro pra isso. Muito legal. Foi excelente. E conta pra mim, o que tem plantado lá? Ah, assim, é muita coisa, sabe? Mas fala lá alguns itens, assim. O que chama atenção no momento agora é o feijão guandu. Tá. Porque, assim, fizemos uma horta tradicional com alface e nesse canteiro jogamos semente de guandu. Depois que colheu o alface vieram os brotos de guandu e agora virou um guanduzal. A gente parou de cuidar da horta mas ganhamos um guanduzal. E embaixo do guandu colocamos pé de manga porque a manga está numa sombra agradável que também quando o guandu dura cinco anos, três anos. Aí a manga já vai aparecer. Legal. E esse feijão guandu que cor que ele é? Tem dois tipos lá. Tem o verde e o rajado. Depois vocês vão colher e vão usar para alimento. É, ó, às vezes alguns alunos levam para casa. Ah, já está rendendo, já está levando. É, mas é assim, não vai para merenda. A merenda aqui de Jundiaí ela é determinada para você entrar lá na sala, tem que pôr toca. Então a gente tem para divulgar para os moradores do bairro. Legal. Então eu fiquei feliz de saber, os alunos já estão levando o feijão guandu para casa. Sim, os pais na reunião também, os alunos levam, passeiam com os pais e... E é um feijão orgânico, né? Um feijãozinho sem agrotóxico. E imagina quando as mangueiras crescerem também? É, então, e um monte de mangueiras. Algumas a gente vai até cortar, porque tem muita. É isso que eu ia falar, porque as mangueiras ao longo das décadas elas criam um porte imenso, né? Então tem um espaço bom lá. Tem, tem, a escola é grande. E aliás, nós estamos agora no fim do ano, um monte de mangueira aí que eu estou vendo carregadíssima, porque o Brasil é muito abundante. E assim, a gente plantou bastante mangueira, porque a natureza funciona assim, com abundância, mas nem todas vão chegar, e algumas a gente vai cortar antes. Seleção natural também. Aí que entra a agricultura. É uma seleção não tão natural. Sim, é um natural acelerado pelo homem. É, a gente percebe, Então você faz a leitura e acelera o processo. Tira aquela que não está indo tão bem para favorecer a outra. Sim. O que mais tem plantado lá? Dá mais um exemplo. Couve, almeirão, que não tem que cuidar, né? Que você deixa lá, não precisa ficar replantando. Arbustivos. É, ó, tem abacaxi que está dando lá também. Não muito, mas dá, sabe? Para a criançada ver. Ó, eu tenho que... Muita coisa. É, é bastante. Legal. Bem, passar aqui para um outro assunto. Você tinha falado no início do seu sítio, né? O sítio Cambucá. E as coisas, são projetos paralelos, mas também um se intersecciona com o outro, né? Porque o seu conhecimento de lidar com a terra no seu sítio, no Cambucá, acaba ajudando ali, né? O projeto da escola e vice-versa. Como é que é o sítio Cambucá? Conta um pouquinho para a gente. Eu comento que eu levei a agrofloresta para a escola e trouxe para o nosso sítio, para a minha casa, a formação continuada de professores. Fiz o caminho inverso. O sítio, a gente mora lá. Meu pai já comprou essa terra antes de eu nascer. O sítio está em que bairro? No Caxambu. No Caxambu. É, bem na região central do Caxambu. Eu amo Caxambu. É. Inclusive, é na área urbana do Caxambu. A gente tem um sítio produzindo em área urbana. Sim. E meu pai comprou lá. Era uma terra arrasada pela plantação de uva. Já há muitos anos. Uma terra sugada, né? Arrasada. E hoje a gente tem uma floresta lá. Mas como aconteceu, meu pai comprou e montou um... criou um pomar de frutas raras. Não exóticas. Exóticas também. Mas raras. Raras e nacionais, né? Aí ele colocou o Cambucá lá também, que é uma típica da Mata Atlântica, mas é rara. Uma fruta. Uma fruta, é. E ele foi cuidando do quintal. Só que meu pai faleceu em 92 e paramos de manejar o quintal. E ficou aquela ideia de estar largado, estar abandonado. E sempre aquela sensação de não estarmos dando conta. Nossa, tem que chamar alguém. E vai limpar? Limpa demais. Taca fogo. Volta lá como era antes. Limpo. Aí daqui a pouco está de novo com o mato crescendo. Aí quando eu conheci o conceito da agrofloresta, mudou a minha visão. Comecei a enxergar aquele espaço como alguma coisa está acontecendo. Então eu tenho que dar continuidade para aquilo e não ficar brecando. Então a gente começou a favorecer a sucessão natural. E a favor da corrente, né? É, favorecendo. Paramos de queimar. As árvores, a gente começou a entender que elas começaram a fazer pó da alta e descer. Então ela brota de novo lá em cima e a gente desce toda a biomassa. Então como ela brota lá em cima, ela não ocupa o espaço aqui embaixo onde está um pé de laranja por exemplo. Então quando ela começa a sombrear muito um pé de laranja é a hora de podar ela e ela vai ajudar o pé de laranja agora virando matéria orgânica para o solo. E a nossa produção lá é para a família. Assim, a gente produz para nós, para a família, não é para vender. A turma pergunta por que você não produz para vender? Eu comento, o espaço é pequeno. Se for para vender, é pouca terra, tudo é pouco. Agora se for para compartilhar, estou na abundância. É muito, é bastante. Muito legal. Bem, eu estou super curiosa para conhecer o projeto da Escolha e o seu sítio, então nós vamos combinar. Vamos mostrar aqui na TV? Perfeito. Legal. Agradeço muito a sua participação no Direto ao Ponto e acho o seu projeto louvável. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada.